E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai aqui na vaquejada de Natal, festa do boi, que tá rolando a semana inteira, com várias atrações legais, inclusive sábado, Jorge e Matheus, meu amor, a gente não vai tá assim, entendeu? O que me deixa triste. Ó, eu quero ver se a vaquejada daqui é boa igual a do Goiás, hein, porque é muito difícil de superar. E estamos aqui com ele, o brabo, nosso guia do dia. Você apresenta aqui pro pessoal. Oi, sou o Júlio, jogo bola e danço, hein. Qual é o seu arroba aí? Ô, Júlio César, trazendo as minas aqui hoje pra conhecer a festa do boi, viu? Coisa fina, corre quem tem as coisas. E o que que tem de bom aí pra fazer hoje na festa do boi? Tem muita coisa interessante, viu? Tem medo de cobra? Tem um pouquinho de nojo da textura, mas... Você já pegou? Já. Tá pronto, vamos agora conhecer. Eita, tá estranho, né? Eita, eita, lá ela já pegou na conta. Fica estranho, viu? Pô, 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 perdoa, perdoa. Agora ela vai conhecer algumas coisas a mais aí. Mas, aí, aqui tem... Pegar na teta da vaca. Tem leilão. Já pegou na teta da vaca? É, quem diga que sim, né? É sempre bom, né? E pegar nas tetas da cabritinha também, nas cabritas também. Tem cabritas? Tem. Tá aí, tem leilão aqui, tem muita coisa. Tô super animada. Provavelmente não vai caber tudo num vídeo só. Mas eu vou mostrando aí um pouquinho aí pra vocês. Tá lotado, hein, gente? De cada apoio, né? Antigamente, como antigamente era no Nordeste. Era um negócio lá dentro pra vocês conhecerem. Olha o forrozinho. Olha o forrozinho. Eu queria estar assim com a pessoa que eu gosto. Assim como? Que é a Malu. Não, bem não, filha. Olha o forrozinho. O que é isso? Na minha casa toda hora é hora E aí, ele filma a gente dançando forró Eu não vou fazer aí Quero cantar o forró com você Não tá muito complicado Quem vai ou vai ser mal ganado O que é isso? Isso aqui é pra galera filmar uma rua Pra galera filmar uma rua Isso aqui é o tirador Não vou fazer aí Vai dançar, Malu? Você pode dançar comigo, sim! Gente, conseguiu uma dança com a Maluê, acho que agora eu vou ter chance com ela. Tem uma gente que vai dançar. 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 Não gostei dessa galera não. Mas foi bonito, mas foi bonito. Ingrata, ela é uma ingrata. Ingrata, gratidão. Vai dançar. 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 Ai, atrapalhei a foto. Atrapalhei a foto, desculpa. Vai dançar. Gente, aqui ó. Olha tanto. Ai, que bonitinho esse pequenininho. Gente, muito fofo os bichinhos, cara. Doideira. A gente veio aqui no muro dos Hap Days. E é agora que a gente vai pegar na cobra. Já pegou na cobra? Já, também. A gente pôde essa pergunta. Comecei. Já peguei. Já peguei. Já peguei. Já peguei. Já peguei hoje. Já peguei na cobra. Já peguei. Sim. É o tempo todo. Olha gente. É um animal que não tem veneno. É legalizado pelo irmão ao modo ser criado, como um animal de extinimação. Se não tem veneno ela mata por construção. Alguém sabe o que é isso? Ela mata sua presa roxando até estrangular, quebra todo seu tosse e o animal tentado. E ela igual em todas, só pra eles se mastigar sem nada. É visípera, significa que não coloca ovo, tem uns filhotinhos igual a gente, que a gente tá mastigando. E a gente não tem punhado parental com seus filhotes, assim como a gente. Mota um filhote no mundo, tchau, acabou. E se alimenta de bastante coisa? Rato, vagar, passarinhos, pequenas mães, tudo que comer na sua boca. Pode tirar foto, já vai ficar à vontade. Não, 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 essa daqui é uma serpente que a gente tem aqui no Brasil. São verdes pra sucuri, ela pode chegar até 4 metros de comprimento, né? É uma serpente que ela não coloca os ovinhos, assim como as filhotes, os filhotes já nascem em canções. E é uma serpente que não tem jeito, ela já mata o que a gente faz. E aí, Malu? Acho que dessa, é de boia, né? Olha, olha, ela tá olímpica! A pelagem dela é maravilhosa, que é uma característica bem importante de se camuflar. Por isso ela tem o brilho natural. Isso, esse preto, esse negro maravilhoso. E ela já nasce com essa cor, ela já nasce mistura com a parte daqui branquinha. E ela tem um controle, ela tem uma coisa ambiental pra gente que é maravilhosa. Ela come outras cobras, até mesmo as peçonhentas, como por exemplo, o cascavel e o jararapa. O que é ótimo pra gente, porque se ela vai comer a cascavel, a cascavel não vai fazer nada com a gente, né? Então, pelo amor de Deus, achou isso aqui? Não mata, deixa ela seguir a vida dela. É, eu retiro o que eu disse sobre a gente. Essa é a cascavel, galera. Ela tá de olhinho. Eu tô gostando, mas ela não vai gostar já. Pra você, ele desce também não, hein? Olha a outra aqui, escondida, jararaca. Uma das coisas que eu tenho mais medo é a cascavel, que ela fica escondida. Aconteceu de aparecer uma coral, verdadeira, na casa da minha avó. Ela matou a coral, que ela matou a coral, coitada da minha avó. Mas assim, ela é verdadeira, porque tem a falsa... Tem a falsa e tem a verdadeira. Não, é pela cor, ela não tem chocalho, eu acho. Ela não tem chocalho, ou tem. Mas eu acho que é pela cor que você descobre, entendeu? Se é verdadeira ou não. Nossa, mas ela é muito pequenininha. É a capujona que eu falei? Qual que é a capujona? Como assim é capujona? É a coraú... É a coraú... É a coraú... É a coraú falsa. Aí ela... Ela toda vida tenta sair, ó. Essa aí não tem sim, né? É desde o ano passado que ela faz isso. Era um sócio de vir hoje, porque ela não sai do nenhum lugar. Só escondida. Geralt tava achando que ela tinha a capujona. Tá vendo? Não tinha a capujona mesmo. Tinha a capujona. Tem que passar por que ela fugiu. Tá de olho em mim também. Olha lá. Olha lá. Alô. A iguana é top. É o da Rapunzel. Eu acho a iguana fofa. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, esse daqui é o dragão barbudo. É um animal que não é nativo do Brasil. Esse daqui... Pô, esse daqui é a iguana. Desculpa, eu perdi. Estava... Eu sei o ar. É porque eu tava no dragão barbudo. Dizendo a um barbudo. Ah, gente. É aqui a iguana. Desculpa. Conhecido também como camaleão. Popularmente aqui no Brasil. Mas o nome mesmo é iguana. Não existe camaleão no Brasil. Esse animal pode fugir até 2 metros de comprimento. Contando da cabeça até a cauda dele. Ele é rebívoro. Aquela taquinhada está errada. Ele só come, conta, frutos e esse tipo de coisa. A média de defesa desse animal é a rabada. Por ele ter um rabo muito grande. Quando ele senta ameaçado, ele pode dar uma chicoteada com o rabo. Ou pode cortar o próprio rabo para fugir. Que a gente chama de autotomia caudal. Tem um placardinho. Salta o rabo. Foge, entendeu? Ah, não. Após ele ser um animal nativo do Brasil. Esse daqui pode ser comprado. Hoje em dia, legalmente, já para você ter em casa como pet. Quanto que é? Raria, mas em torno de 3 mil reais. A outra vez que eu vi. Quanto é que você não vende esse daí? Esse daqui é lindo, pô. É de zoológico. E esse aqui, ele é terrível, né? Esse sim é o dragão barbudo. Não, é lindo esse bicho. É o dragão barbudo. Gente, só recapitulando. Nenhum dos bichos que vocês vão ver nessa fila, a outra fila sim. Mas nenhum desses vão ter veneno, nem são perigosos. Todos podem comprar e ter em casa. Esse daqui é o dragão barbudo. Ele vem da Austrália. E ele veio aqui atrás do Saneiro para o Brasil e importaram. E reproduzir ele artificialmente em catuveiro, já, hoje em dia, para ter como pet também. Esse já está no tamanho máximo. Não passa desse tamanho. A alimentação dele? Verduras e animais também. Frutas também, legumes. Ele gosta bastante. Essa daqui é a Pithon burmanesa albina. Também conhecida como Pithon asiática. Aqui ela ainda está filhotinha, tá? Ela cresce um pouco mais. Bem mais, na verdade. E, infelizmente, pelo fato dela ser albina, ela é uma serpente que na natureza não tem tantas chances de sobrevivência. Porque ela fica muito vista pelos predadores. Então, é bem difícil ela sobreviver. Caso ela consiga chegar à fase adulta, ela pode chegar até 8 metros de comprimento, tá? E ela vai se alimentar, basicamente, de pequenos porcos, algumas galinhas, tá? Ela na fase jovem, alguns roedores e lagartos. E essa é fofinha. Essa é uma cara super amigada. E aquela aí? Agora essa daqui está me lembrando uma pessoa. Boa noite, gente. Boa noite, Emily. Essa daqui é a Pithon reticulada. Ela tem 7 metros de comprimento, mas ela pode chegar até 11. Ela é considerada uma maior serpente do mundo em relação ao comprimento dela. Mas, em relação ao diâmetro, ela perde apenas para segurir que é, inclusive, uma cobra aqui do Brasil. Ela se alimenta por meio de árvores, franches, galinhas, cervos e até crocodilos ela pode comer. A reprodução dela é por meio de ovos. Ela põe ovos para se reproduzir. E ela não tem veneno. Ela mata suas vítimas por se enrolar a bonela por meio de asfixia. Olha, gente. O que é o Ford? Tá doido. Ainda bem que isso aqui tem um pendinho, hein? Ainda tem. O que é o Ford? Agora, Malu vai pegar na cobra. E aí, Malu? Ela vai pegar na cobra, né? Eita, nois. Aí você disse como é que é. Tu vai pegar também? Eu pego. Vamos embora. Pega? Vou pegar aqui agora. Deixa eu ver aqui. Gente, eu quero ter uma cobrinha dessa. Agora são os meninos. As crianças, depois eu vencei. É. Aqui. Agora não adianta. Ela tem perícia no negócio, né? Chegou a hora. Primeira vez que pega na cobra? Não. Não. De nada, Malu. A cobra foi no braço. A cobra tá caindo. A cobra caiu. A cobra foi no braço. Ah, não tem não. É isso. Que estompa? Não. Tem como se fosse abraçar ela. Como se eu fosse abraçar ela. Tipo, ela me escova assim. O pescoço? Não dá porque ela é muito rápida. Aí se corre, se derrubar ela vai. Ah, tá. Mas se ela tá, ela morre, sabe? É isso. É isso. Não, não. Então... Aqui. Deixa o espaço entrar. Ah, que delícia! Fica quietinha Pega, pega Que bonitinha Eu vou levar pra casa Tchau Adorei Oi Opa Que almoço Eu adorei Ela já está acostumada É, eu estou colocando Bora, bora Ah, uma delícia Eu quero uma cobra Gente, a Malu acabou de falar que quer uma cobra Alguém se inscreve no posto aí A oferecer a cobra pra Malu É, eu estou querendo Obrigada Gente, é isso Dessa forma a gente finaliza Esse vídeo aqui Com certeza terão outros vídeos aqui do evento Tá, mas é por causa do tempo, né Já deu tempo Vou mostrando cada coisinha aqui pra vocês E é isso Gostou do vídeo, curte, cometa Compartilha bem E não se esqueça de se inscrever no canal Bem Tchau 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 Obrigado.